E aí galera, tudo bem? Como o próprio título diz, é JTAC FA18C Hornet. A data que esse vídeo foi criada é de 20 de 12 de 2018. O DCS World fez uma atualização bem grande e entre elas temos aqui o JTAC que pode travar o alvo para nós através do código do laser. Infelizmente o sistema aqui não está completo porque para você chegar até o alvo, infelizmente o seu TGP ou IP de navegação, como o próprio Rude aqui estou mostrando, tem de estar em cima do alvo para que o JTAC dê o rumo. O certo é o JTAC dar as coordenadas ou então um TGP. Infelizmente aqui só está dando o código laser. É naquele esqueminha, igual fizeram com o AGM-65, você tem de saber o rumo do alvo. Mas fazer o que? Atualizações no DCS World demoram e quando chega a gente tem de aproveitar. Por isso, vamos lá. Bem rapidinho aqui, muitos dos senhores já devem ter visto o vídeo do Matt Eggner, por isso vamos tentar recriar ele aqui. Vamos tentar fazer rapidinho aqui porque a nossa distância até o TGP é curta. Nosso código do laser é 1688. As coordenadas ali a gente não vai digitar porque não tem jeito. A atualização agora só é possível se você só ver o rumo do alvo. E no caso aqui o nosso TGP está em cima do alvo. Para lá, vamos configurar aqui armamento ligado, armamento AG. Beleza, selecionado GBU-12. Vamos mudar aqui o UFC para o lançamento de duas bombas. Eu estou com quatro aqui só para manter o equilíbrio da aeronave. Vamos dar um ENTER, beleza? Agora vamos ver o código. O código, limpa esse aqui. Vamos colocar 1688. Observe aqui que a bomba que está selecionada é a da asa aqui. Vamos tentar passar para o outro código também. Vamos dar ENTER aqui. Aqui no setup, passa para lá de cá. Dá ENTER de novo. Opa, 1688. Beleza, vamos ver se o RDI está nas duas. Olha lá, não está. Essa aqui está e essa aqui não está. Então você dá ENTER de novo. Beleza. RDI para as duas bombas. Então o código está valendo para as duas. Bora lá. Deu para pegar rapidinho aí? 5,000. Papa, bravo. 1, 2, 2, 7, 7, 7. Reback correto. Report IP inbound. Report IP inbound. Enfield 1, 1. IP inbound. Enfield 1, 1. Continue. Laser 1. Enfield 1, 1. Laser 1. Laser 1. Vamos dar uma olhada no alvo lá, rapidinho. Ali, ó. Temos 2, 2 bancos e 1 tanque. A princípio, o nosso alvo é o tanque. Bora lá. JTAC, marcando o nosso alvo com o laser. FA-18C, roda. Enfield 1, 1. Spot. Enfield 1, 1. In from the west. Enfield 1, 1. Clear not. Ok. Tem uma informação nova aqui também no Rode. Assim que a bomba é lançada, tem uma contagem aqui do laser. Eu ainda não dei uma olhada no manual. Estou acreditando que a informação que eu vi rapidinho aqui deve ser isso. Porque isso aqui, assim que atualizar, eu fiz esse vídeo aqui. Vou dar uma olhada no manual depois para ver se tem mais alguma coisa útil. Vamos liberar o armamento. Tudo ok. Tenho 4GB U12. Vou lançar só duas. O laser está configurado por as duas armas. É isso aí. Beleza. Só aguardar ele começar a descer aqui o nosso sistema do Rode. A gente libera o armamento. Só tirar a string daqui. Ok. 32 manhel. Para quem lembra do lado A10 ou então do Falcon BMS. Essas configurações são parecidas para todos, né? Só um pouquinho aqui. Opa. Lá vai. Vai descer. Descendo. Beleza. Duas bombas. GBU-12 descendo. Aqui que eu estava falando. Só dar um zoom aqui. Aqui a contagem. TTI. Faça a minha ideia que é isso. Nem dei olhada no manual ainda. Mas está descendo. Armamento descendo com desvoto. A princípio quando eu der zero ali eu devo acertar o UOL. Vamos ver se é isso mesmo. Ainda não olhei o manual porque assim que saiu a atualização eu peguei correndo para fazer esse vídeo aqui. Olha lá. Zero um. E tem essa informação nova aqui à esquerda aqui do painel aqui na nossa tela. T90 destruído. Deu para pegar rapidinho aí, senhores? JTAC marcando o alvo com laser. Lógico que você vai ter de configurar a sua missão. E o TGP aqui, como no vídeo lá do Matt Agnes, tem de estar em cima do alvo. Senão não acerta. Como eu falei, ainda faltam alguns sensores aqui para o DCS ficar 100% ainda, senhores. Mas ainda, agora já dá para jogar umas bombas, vamos dizer assim, laser em cima do alvo. Valeu? Foi! E aí E aí Obrigado.